Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos debater um assunto aqui que muita gente passa, né? Muita gente faz uma caixa, bota o alto-falante e começa a trelar ou depois de algum tempo quando a gente está tocando começa a trelar. Eu vou explicar para vocês várias questões que pode ser você analisar no seu som, certo? Eu mesmo, quando eu botei o alto-falante nessa caixa, ficou trelando, uma das coisas, né? Ficou trelando demais. Então eu vi que eu estava aplicando muita potência e o gap ali estava chegando no final, né? Quando você aplica muita potência, como ela é subwoofer, pode até ser um woofer. Então ele chega no final do gap, aí bate aquela batida estranha, né? Parece quebrando alguma coisa. Acontece isso. E quando eu apliquei a potência certa, às vezes você vai com tanta sede no pote e você quer um som absurdo, aí você bota pouca potência ali no level. Então acontece isso, né? Aconteceu isso com esse alto-falante aqui. Quando eu regulei tudo certinho, a voltagem toda, ele bateu certo. Outra coisa que você tem que se atentar também é os parafusos, gente, né? Os parafusos aqui. Esse alto-falante aqui, ele tem essa borda aqui de plástico, mas quando você vai botar um woofer, né? Que é esse aqui, ele tem uma borracha. Mas é sempre bom, se você puder, você pegar uma napa e botar uma borracha ali, né? Reforçar a borracha para não vazar ar, né? Às vezes vaza ar e o rendimento da caixa fica horrível, né? Não dá o rendimento. Até um foro aqui do fio que você fura atrás, até eu nem furei essa caixa ainda. Está o fio aqui por fora, eu vou usar assim. Depois é que eu vou tirar o alto-falante, aí vou passar o fio. Não deixe nem um buraquinho, gente. Já peguei caixas aí. Eu já vi caixas aí que o cara não vedou bem a caixa, entendeu? E ficou vazando ar, né? Eu vi na prática, uma caixa do amigo meu, ele deixou vazando ar aqui no final da caixa. E tem que pôr um buraco aqui. Cara, o alto-falante não tocava, ele ficava trelando. Isso pode até acabar com o alto-falante, né? Ele tem a questão de excursionamento, ele vai excursionar demais e vai ficar trelando. Uma das coisas que eu percebi também. Outra coisa quando o seu alto-falante está trelando, né? Você pegou, eu já vi aí caso de o pessoal pegar um vulcano e ele fala Pai, olha, meu vulcano está trelando. Eu comprei novinho, está trelando. Não digo que parecia não é normal, não. Aí eu fui na casa dele lá. Quando eu vi, cara, uma caixa reduzida demais. Reduzida muito. Se eu não me engano, era a original Euclides, que é feita para a Eero. Só que a caixa era muito reduzida. Então ele estava batendo um seco. Não estava dando rendimento nenhum. Aí pegamos o vulcano dele, botando na minha caixa, que era um pouco maior e pronto. Resolveu o problema. Ele até fez outra caixa, porque ele tinha comprado uma caixa do amigo dele e pensou que ia tocar, né? O vulcano tem a proposta, o tornado e o vulcano tem a proposta diferente dos outros demais alto-falantes. Então era a caixa errada, né? E outra coisa também é o parafuso que você bota, né? Você tem que apertar bem. Não apertar para acabar com tudo, não. Apertar lá quando você vê que o alto-falante não está mais... Nem mole demais, você para, né? Vai apertando, vai apertando, vai dar aquela coxuzinha e aí para. Tem gente que vai até na parafusadeira e aperta, aperta, aperta. Às vezes essa borracha que vem ali na borda ali, ela se acaba com esse aperto, né? Tipo como se fosse o ferro, ele encosta lá e fica trelando, né? Na caixa. Acontece demais, cara. Outra coisa também, gente, que acontece demais, Às vezes é a caixa que está com algum, né? O travamento da caixa ou está sem cola, né? Tem muita gente que vai logo... É o alto-falante que não está prestando, é o alto-falante que não está prestando. Uma coisa que você tem que ver primeiramente quando o alto-falante começa a trelar Se é a caixa. Porque você pode estar jogando dinheiro fora se você comprar o kit completo. Veja se é a caixa, veja se está alguma coisa... É como se diz dentro da caixa, tipo assim, ó. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Lá dentro, né? Porque aqui é fora. Não é nem para ter isso aqui, mas... Se estiver lá dentro sem cola assim, aí você vai dar um reforço, compra uma cola branca E dá um reforço ali, pó de madeira, veja se é a caixa primeiro, viu? Para depois você mexer no alto-falante, porque tem muita gente que reforma o alto-falante todinho Quando bota na caixa, é a caixa que está sem cola, algum reforço da caixa. Certo, gente? Acontece isso demais. Outra coisa que também, se você viu, se você arrumou a caixa toda e viu que está perfeita, né? Você tem que ver se, como se diz, se a centragem do alto-falante não... Se ela entortar um pouco e começa a raspar. Você sempre aperta o alto-falante. Quando você vê alguma coisa que está no alto-falante, uma das coisas que você tem que fazer primeiro é fazer isso aqui, ó. Ó. Você tem que ver se está raspando. Se estiver raspando, cara, aí... Você tem... Como se diz, é o alto-falante que está com algum defeito. Às vezes acontece com o médio, de você apertar mais um parafuso de um lado, né? Você vai... Aí deixa o lado folgado. E às vezes empena, entendeu? Eu não sei se o alto-falante acontece isso. Mas já vem vídeos aí, o pessoal falando o que acontece com o médio, viu? O cara aperta todinho, deixa o lado folgado, o alto-falante empena um pouco. E quando você vai estar raspando o alto-falante, aí você já sabe o que acontece, né? Vai dar medo. Porque começa a raspar, raspar, até quando começa a dar curto, né? Então, se começou a bater estranho, a primeira coisa que você tem que fazer é você ver se está perfeito aqui, ó. Você mexe no alto-falante. A segunda coisa é ajeitar a caixa, né? Tirar o alto-falante e ver se é a caixa. E por último, para você não gastar dinheiro, é você reformar o alto-falante, né? Fazer alguma coisa. Pode ser a central de dentro, pode ser a aranha, né? Essa peça que fica aqui. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o alto-falante não está raspando. A segunda coisa é ver a caixa, né? Se a caixa não está errada ou está com algum vazamento. E por último, reformar o alto-falante. Eu já passei por essas coisas aí e são desse jeito. Por exemplo, se esse médio estiver raspando, a primeira coisa que você faz é ver se ele está raspando, ó. Não está pronto. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, caixa é tudo, viu? Vocês querem um bom rendimento. Caixa é vital, cara. Caixa bem projetada para aquele alto-falante é vital para você tirar o máximo desempenho. Porque você pode botar o módulo bom, alto-falante bom, tudo legal. Mas se você não botar em uma caixa boa, não vai tocar 100%. Está entendendo, gente? Essa caixa aqui é um exemplo, né? Essa caixa aqui é o grande que soa o bando de peças. Não é só porque ela é grande. Porque ela tem a letragem certa e tudo. E é feita para usar. E o rapaz, eu gostei demais dessa caixa, né? Pensando em levar ela para a minha cidade. Mostrar ao pessoal que o pessoal está curioso. E eu vi que na caixa projetada a minha alto-falante é outra coisa, né? Então, fica essas dicas aí. Se o seu alto-falante estiver atrelando, espero ter ajudado, viu, gente? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe a todos. Ótima sorte aí no seu projeto aí. Que nada dê errado. Que Deus abençoe mesmo. Que Deus abençoe a todos.